Não acabou mais, não é não? Ei, tu sabe? Eu tenho poder de fogo e eu vou ensumar o vídeo e balafim e você também? Claro que não! Eu estou aqui hoje e eu sou a Elsa e eu tenho poder do gelo! Mas sabe o que? Não vou deixar! Na verdade, eu tenho um poder mais forte do que o teu de gelo! Claro que não! Eu sou muito forte, mas agora não vamos fazer nenhuma brincadeira de poder! Primeiro a gente vai me dar as balas finas, depois a gente vai ver quem vai ganhar essa luta! Mas sabe o que? Eu vou ganhar! Claro que não! Eu sou mais forte! Eu sou! Então, eu que vou começar! Pai Toda Poderosa! Vamos dizer hello pro pessoal? Bora falar com o pessoal? Tá! Hello, meninos e meninas! Hoje a gente vai gravar uma bala fina, olha que saco, pra gente comprar uma loja! Fiz mesmo, já tá acabando! Mas sabe o que? Foi esse vídeo mesmo, né? A gente vai fazer mais esse vídeo! É! Olha só o que a gente escolheu pra hoje! Mas agora é do azul frozen, né? E ainda dá pra gente fazer mais um vídeo ainda com essas que sobraram! É! Tá acabando! Nós compramos lá na loja da Fini mesmo, certo? E vai ter um vlog no final desse vídeo, vocês vão ver lá na descrição do vídeo, um vlog da gente lá comprando todas essas balas e vocês podem conferir lá, ok? Se não você quer assistir, então... Vai! Vai! Dá a vinheta, vai! Agora vamos somar a vinheta, vai! Só que não, vou deixar vocês assim... Vai não! Roda a vinheta! Escolha Valentina, a primeira bala! Vini! Eu vou pegar dos corações! Três corações! O meu, o seu e o do Bitinho! E o teu aqui é amarelo! A minha mãe não vacila nessa parte, né? Não é? Tá amarelo! Acertei uma vez, né? Tá querendo amarelo? É? Tá vendo aqui o amarelo! Olha que lindo! Vamos clavar! Olha como é lindinho o coraçãozinho! Mostra que é o mesmo gosto daquela mora! Tu acha? Olha o coração também! São três corações! Olha também o coração, né? É! A gente vai provar em 3, 2, 1... É! Então conta! 3, 2, 1... Já! Tá gritando muito alto, hein? Hum! Hum! É melhor! É igual aquele nosso, que é mais gostoso! É melhor! Pra provar um pão azul? Hum! Hum! É melhor! É melhor! É melhor! Tá pegou! Não parece que é bonito! Bem macio! Vermelho! É bom, né? É! A produção quer também! É gostosinho! Essa vale a pena comprar de novo, hein? Que é só... Que é o mesmo gosto, né? Hum! A boa! É amarela e a vermelha são muito gostosas! Hum! E agora, como sempre, eu sou escuro! É, muito feliz! Escuro! Agora o que tu vai escolher a próxima? Quine! Vai! Agora vamos lá! Eu quero essa aqui, olha! De crocodilo! Tem três crocodilos, hein? Um de cada cor! Olha aqui, gente! Como é! Parece um filho... Não fica se ninguém tá vendo! Olha assim, gente! Como é que é? Ok, gente! Como é? Parece aquele com tubarão! Com tubarão! Com tubarão! Só que é ácida! Deve ter o mesmo gosto, só que é ácida! Vai comer essa azulzinha? É! A valentina vai escolher qual? Ah! Amarela! Eu gosto só de amarela! Senta, agora tu muda de cor várias vezes, hein? Gostava de verde! É! Mas eu já tô provando! Vamos ver a contagem! Vai, Vicky! Em três, dois, um... Já! Eu quero provar isso com vocês também, hein? A sua não é muito boa, não! Esse jacarezinho é gostoso, hein? Prova a minha! Hum! Esse próximo é valentina também! Pra você azul! A vermelha é boa! É que você é amaralhão! Ai, muito! E gostei mais da vermelha, hein? Ai, gente, olha aqui que não vai por dentro! E a minha? Essa é natina! E a minha? Amarela também é boa! Gostei mais! Eu nem gosto da azul, mas eu gostei da amarela e da vermelha! É, a vermelha e da vermelha são melhores! Hum! Gostei dessa! Agora eu vou escolher... Prova a sua alimentação, e aí, produção? Gostei, gostei! Produção a quem tá gravando! E para esse bairro, ele sempre prova! Hum, eu vou agora escolher a minha! Vou escolher essa daqui! Eita! Olha só como é legal essa! Deixa eu ver! Deixa eu mostrar aqui! Vamos ver! Tá! Parece uns canudinhos grudadinhos no outro! Ei, Elza! Ei, Elza! Oi! Ei, que tipo... Elza, tu sabe? Eu também sou... Vamos partir para todo mundo provar? Não, não, mas só... Só tem dois, né? Ah, e aí? Vou partir em três cada um, né? Eu sou em três cada um... Ah, é, é, é... Três pedacinhos... Entendi, entendi... A gente provar dos dois, né? Então vamos fazer nossa contagem regressiva em... Três, dois, um... Já, já! Já! Acho que vai ter marshmallow por dentro! Eu também! Hum, hum... É mesmo! É, é, é um novo gostinho! Muito doce! Muito doce! Muito doce! Quer água? Tem água, eu! Gostei não! Nem eu! Bota cinco pra mim! Muito repudente! Bota cinco pra mim, vocês! É estranho fazer! Alta zero! É mesmo, bota aí! É estranho o sabor! Vale! Escola próxima! Eu acho que eu vou pegar... É... Queen! É caloridinha! Queen! Faz arco-íris! Olha, geralmente as coisinhas são coins! Por causa que tem muitas dessas coisinhas brancas por dentro! É inocente o cor da fitness! Só essa coisinha branca! É, quando esse branquinho aqui, quando tem geralmente dentro, é muito enjoento! Quando tem muito, mas quando tem normal, é bom! Bate um pedacinho pequeno pra mim, porque eu não quero muito não! Olha! Ok! Morde um pedacinho pequeno! Ué! Pudento! Quer essa? Vamos provar? Vamos provar? Um! 3, 2, 1... 1... Tchau! Hum! Muito bom! Muito bom! Hum! É bom! Como eu escolhi desse negócio aí, é muito bom, né? É boasinho! Porque o de dentro, tem um contraste com o de fora, que é bem azedinho! É! É gostoso! Boa! Boa! Tu sabe? Boa você pode lá na tua, vai! É, eu quero essa, gente! Tá cheio de ó! Isso aqui é tudo... O açúcar dos outros, né? É! Daquele coração! Daquele coração, ó! O pãozinho daquele coração! Mostra essa textura pessoal! Olha aqui, gente, como é! Ai! Ó, assim! Ó, tá partida aqui, ó! Mãozinha paradinha! É! É vermelho escuro por dentro e claro por fora! Deixa a mamãe cortar! Não sei o que o sabor é! Acho que por fora é a... Ela parece ser bem macia! Acho que por fora é cereja, por dentro é morango! Tipo aquela de melancia, né? É, ó! Tipo aquela! Toma essa aqui! É, mas ok! Eu quero! Eu quero! Que sabor! Vamos acabar! Três! Três! Dois! Um! Já! Mais ou menos! É, tipo... É boa! É que por dentro é... É gelatina! Olha, a gente tirou a pedazinha! Tirou essas duas partezinhas, malatina! Mamãe! Isso aqui parece chiclete, ó! Hum! Deixa eu provar o chiclete! Isso aqui parece chiclete! Suti fruti! É! Bem gostosinho! É aqui! Olha que é uma gelatina! Vem pra você aqui, a gelatina! Hum! Hum! A gelatina no meio! Eu vou fazer aqui a gelatina! Pra acabar? Bom! Completa! Bom, bom! Agora eu vou escolher a próxima, hein? Tcharam! Acho que eu vou escolher essas duas garrafinhas aqui! Isso é garrafinha! É garrafinha, é? Deixa eu ver o que é isso! É um barquinho! É um barquinho! Sei lá o que é isso! Olha aqui, pessoal! Não sei! A cor mais estranha do mundo! Dá pra decifrar, não? É isso! A cor mais estranha do mundo! Não dá pra me decifrar o que significa! Isso aí é uma... É a coisa mais estranha do mundo! Pronto! Decifrei! Dá! Gente, decifrei! A coisa mais estranha do mundo! Tem dois! De novo! É! Coisa legal! Tá, mas eu vou escolher uma! Eu passo aqui pra mim e a Valentina! Tem cheiro de coca! Vamos ver! Acho que parece tipo refrigerante, né? É! Esses refrigerantes aqui não são muito bons! Vamos lá! Vamos esprovar? Agora... Uhum! 3! 3! 2! 2! 1! 1! Já! Não é porque você fala muito bom e depois ninguém escuta a minha voz! Não provou! Desculpa! Vai, só! Não gostei! Não gostei! Mas esperem! Vai ser refrigerante! Eu gostei também! Como a sua... Como a sua... Hum! É azedo! Como a sua dofrido, eu também gostei! A produção não deu pra você hoje não! Acabou! Ah! Essa era pequenininha! Todo mundo comeu! Essa você vai ficar sem provar, hein? Quer escolher agora? É a Valentina, né? Eu vi! Acabei a água aqui! Não! Eu que escolhi! É a Valentina! É! É! Vai! Vai, Valentina! Para de tomar água! Tem duas opções! Ou é a verde ou é a laranja! E o morango! Não! O morango eu derrechei porque tava lá no meio dos outros! A gente já provou o morango! Mas o todo mundo já viu! Eu quero! Você daí? Olha aqui! Só a mãozinha paradinha! Pronto! Já vamos partir? É branquinha por dentro também! Ela é branquinha por dentro! Acho que é tipo aquela... O rachuda! Só pra vá! 3, 2, 1... Já! Não dá! Não dá! Deixa eu provar a parte ali! Boazinho! Vou provar a parte! Boazinho porque... É o contato de fora! Mas é de um docinho de dentro! Agora o Vitor vai escolher a próxima! Que é a última! Essa é muito! Né, Vitor? Não tem que preparar escolher não! É só mostrar ao pessoal! E a gente vai provar! Ela parece ser bem gostosinha! Essa daí! É aquele tijolo! Aquele tijolo também! A gente for o outro dia! Só que tipo... É... Verde por fora! Vermelho por dentro! Por fora do meio, irmão! É a melanzinha! É o peixe por fora do meio e por dentro! Eu quero saber! Eu quero dormir! O que tá acontecendo! Eu esqueci da música! E a música! Nem sabe! Você está linda ou não? Eu me esqueci! É! Não me esqueci! Tá bom, mano! Eu vou partir! Eu vou partir! E a Valentina! Eu quero ir pequenininha! Solto o creme! Só pequeno! Ainda bem que tu pegou um grande! Vocês lembram de deixar um pouquinho pra mim? O Vitor deixa de pedra assim pra ti! É bem! Ó! Ela tem cheiro de melancia mesmo! Então ela vem de por fora! Vermelho por dentro! É a melancia! Vamos provar! Vai! Contagem! Contagem, Vitor! Três! Dois! Um! Valendo! É bom! É durinha! Não? Deixa eu falar! Normalmente a da de melancia é a valancia, eu não gosto, né? Eu também! Não gosto de muito! A de melancia realmente tem um gosto bem parecido, né? Sempre! É! Calma, papai! Aqui, ó! Bota aqui, ó! Bota aqui! Pronto! Vitor, acabaram as pinhas! E você não vai tocar no Vitor! Eu vou te chamar, você sim, Vitor! Por favor, Vitor, não! Sim, Vitor! Vitor! Ela te transformou em balafine! Não se preocupe! Eu vou te ajudar! Por que você fez isso com o Vitor? Você vai se arrepender! Toma! Eu estou ganhando! Agora é eu que estou ganhando! Eu vou vencê-la! Eu vou vencê-la! Ah! Ah! Já chegamos! A gente não pode mais ficar brigando assim! Nós somos irmãs! É mesmo! Vem cá! Vem cá! Então foi isso, gente! Espero que vocês tenham gostado! E devem vir pra falar! Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Eee! Dá joinha pra valer! Like! Agora dá joinha pra... Ai! Fica aqui na tela e vai conferir o nosso blog lá cobrando as fins, hein? Tchau! Tchau! Pessoal, não esqueça de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo. Tchau! Tchau! Tchau!